Então estamos agora com o resultado, então, da votação, né, o que, digamos, ficamos contente porque era a principal demanda que nós apoiavamos também, enquanto município, né, tivemos uma votação não muito expressiva, né, do município, mas... Como é que foi a votação em Lagoa Vermelha? Nós tivemos 232 votos. Apenas 232 votos, aquilo que a gente imaginava. É, como foi... Porque a votação era somente pela internet, isso aí já... É, na verdade a gente deixou, né, livre, né, então fizemos a divulgação, até queremos aqui agradecer, né, a imprensa aqui, ao pessoal da Lagoa FM, a tua pessoa, né, pela... nos auxiliar na divulgação e agradecer, né, então essas pessoas que dedicaram seu tempo, né, um pouquinho do seu tempo para fazer a votação. Foi a menor votação, né, de todas as edições desse processo da consulta popular? Na verdade, a gente, né, digamos assim, não insistiu tanto. Os anos anteriores, o que que era feito? Como era destinado o recurso a uma secretaria específica, então, né, quem tinha interesse, né, a secretaria em si, ia atrás, né... Se mobilizava. Se mobilizava mais, né, ia atrás de eleitores, né, e buscava cada vez mais votos. Esse ano a gente já, digamos, tá tentando fazer com que o pessoal participe de livre e espontânea vontade. Então, esses votos, né, foram pessoas que nos ouviram, né, em programas, né, em grupos de telefone, WhatsApp, então, são pessoas que dedicaram esse tempo sem imposição nenhuma, né, e livre para, né, para fazer a sua escolha, entendendo que o projeto, né, era de importância regional. Então, nós tínhamos três demandas, tínhamos aí uma que era na questão do turismo, né, então, de apoio, né, às regiões turísticas aqui, os municípios do Corede. E tínhamos a outra demanda, então, que era na parte dos planos diretores, né, na parte de licenciamento ambiental, e nós apoiávamos, né, enquanto região, e isso foi quase que um consenso, né, entre os municípios, né, desde a primeira reunião que tivemos, né, com todos os municípios do Corede Nordeste, que íamos destinar recursos a um projeto único, e a intenção era justamente que fosse esse, né, que fosse da usina asfáltica, onde já se teve recursos de anos anteriores, né, para consulta, e esse recurso, né, de mais 685 mil, ele vai auxiliar aí na aquisição de equipamentos, na instalação, enfim, da usina, e que vai servir a todos os municípios. Isso. A votação não chega a surpreender, porque até projetávamos na semana passada, não é mesmo, Josmar, o fato de que não teríamos demandas locais, né, onde há uma mobilização maior do pessoal, né, cada um na sua área ali, se jogando de corpo e alma. Isso, é, geralmente, quando é específico, né, em anos anteriores, nós tivemos, né, para a segurança, para a saúde, né, tivemos... O pessoal da segurança se mobilizava bastante. Isso, então, eles, né, esse ano ainda estão aguardando receber recursos, né, para o corpo de bombeiros, então vai vir um caminhão aí que nós estamos aguardando, a saúde tem uma ambulância também para a destinação do ano anterior, e nós também, quanto a agricultura, né, como eu represento uma entidade também, a gente, em anos anteriores, nós canalizamos muitos recursos, né, nós temos produtores que nós implantamos em irrigação, teve anos aí, sete, oito projetos, né, e além de agroindústria comunitária também, que foram destinados aí mais de um ano, então a gente se sente na obrigação de auxiliar, né, agora, como não era uma demanda específica, mas, né, é nosso dever auxiliar também o município e a região como um todo, porque a gente entende que se o município economizar nessa questão de pavimentação, vai sobrar recursos para ser investido nessas outras áreas.